Fala aí, aqui é a Giovana do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre energia específica e escoamento sobre elevação. Quando a gente está falando de elevação, a gente está falando de escoamento em canal aberto. Então são rios, são calhas, são fluidos escoando por aí, beleza? E aí nesses casos a gente tem uma superfície no nosso escoamento que está livre, certo? Ok. Bom, agora você pode reparar nos rios que eles às vezes têm umas ondinhas, né? O que provoca essas ondinhas? É justamente disso que a gente vai estudar hoje. Elas dependem da geometria do fundo do rio, ou seja, se tiver uma elevação aqui embaixo vai acontecer alguma coisa, e da profundidade do escoamento, que são esses y, e da velocidade, certo? Bom, então a gente vai estudar o que acontece quando tem essa elevação lá no fundo do rio. E para isso a gente precisa aprender sobre a energia específica. Então vamos lá. A energia específica é esse E maiúsculo e ela vem da equação da energia, que é essa amiga aqui de McFlu sempre com a gente. Bom, repara aqui em canais abertos, o que que vai acontecer? A pressão no ponto 1 e no ponto 2, ela vai ser a mesma e geralmente é a pressão atmosférica, beleza? Então olha só o que vai acontecer na equação da energia. Eu vou cortar esses termos. Bom, então para escrever a equação da energia específica, eu vou escrever desse jeito aqui. como a profundidade y mais v² sobre 2g, certo? Repara o seguinte, não estou colocando aqui pressão justamente porque não está sendo importante em canais abertos, beleza? E além disso, ela não é medida em joule, porque não é energia, é energia específica. Portanto, no sistema internacional é medida em metro, ok? Então temos aqui a energia específica e a profundidade y. Agora, sobre a elevação, a gente tem uma novidade aqui para você, que é o seguinte, é a profundidade crítica. Eita, crítico de ruim? Não, relaxa, olha só. Bom, primeiro, vamos imaginar um canal retangular. Então, a vazão volumétrica, que é a velocidade vezes a área, essa área vai ser largura vezes profundidade, que é b vezes y. Ok, aí a gente consegue isolar o v e fica desse jeitinho aqui. Daí, substituindo na equação da energia, na energia específica, a gente tem que ela, a energia específica, vai ser essa fórmula aqui. Eita, mas aí se complicou, aumentou a fórmula. Repara que agora a energia, ela está dependendo aqui, ó, de y e o resto é constante. Uma coisa importante também, o que eu estou fazendo aqui, a gente pode fazer para outros tipos de canais. Estou fazendo para o retangular, porque eles são mais frequentes nos exercícios, certo? Beleza, então continuando. Eu falei de profundidade crítica. Crítico, isso daí vem de que mesmo? Se você pensou cálculo, é isso aí. Mas relaxa, aqui vai ser tranquilo. Quando a gente, como a gente quer calcular profundidade crítica, o que a gente vai fazer é derivar a energia específica, em relação a y, certo? E igualar isso a zero. Bom, então viu como é bom aqui como o y, né? A gente está escrevendo o e em função de y. Então, para derivar, a gente vai justamente olhar para essa expressão aqui. E aí, derivando o y, fica 1. Derivando essa outra parte aqui, fica desse jeitinho, certo? Bom, tudo isso igualado a zero. Agora eu vou reorganizar isso daí e olha só quem a gente vai encontrar. Bom, se eu igualei isso a zero, então a profundidade que eu estou encontrando é a profundidade crítica yc. E aí, no caso retangular, a gente tem essa expressão, né? Que foi desenvolvida. E com isso, a profundidade crítica fica como q² sobre gb², tudo isso elevado a 1 terço. Isso vale para o canal retangular, certo? Essa fórmula. Show de bola! E para que serve calcular essas coisas críticas? Bem, no nosso escoamento sobre elevação, a gente tem três tipos de escoamentos. A gente tem o escoamento crítico, o subcrítico e o supercrítico. Olha só o que acontece. No escoamento supercrítico, a gente tem, olha só o que está acontecendo, a ondinha vai para cima. No subcrítico, a ondinha desce, certo? E aí, como é que a gente sabe se o escoamento é crítico, subcrítico ou supercrítico? Bem, a profundidade crítica a gente sabe calcular nessa fórmula para o canal retangular. Mas, para a gente saber qual desse tipo de escoamento está acontecendo, a gente precisa calcular o número de FROAD. Então, vamos lá calcular. Aprender como se... Quem é esse FROAD, né? FROAD, FR, de onde ele vem? O que é isso? O número de FROAD é um número adimensional. Então, ele não tem dimensão, o que é bom para a gente. Facilita as contas, ok? Beleza. Aí, ele vai determinar os tipos de escoamento. Então, é assim. Quando o escoamento é supercrítico, o FROAD é maior do que 1. Quando ele é subcrítico, o FROAD é menor do que 1. E quando ele é crítico, o FROAD é igual a 1. Tá, mas como calcula, então, o número de FROAD? O número de FROAD é velocidade sobre a velocidade da onda. Então, a gente vai usar, na prática, essa fórmula aqui. V, que é a velocidade do escoamento, divididos por raiz de gy, certo? Geralmente, os exercícios dão a velocidade, ou dão o y, e a gente consegue calcular o FROAD dessa fórmula. Dessa forma, ok? Tá, mas o que os exercícios querem saber? Bom, vamos lá. Os exercícios, eles podem querer saber justamente a profundidade crítica, que a gente já sabe calcular no caso retangular, o número de FROAD, a declividade crítica, e a depressão máxima, esse ΔZ. Bom, para calcular a profundidade crítica, a gente pega a energia específica e deriva em relação a y, igualando isso a zero. Daí, lembrando que a energia específica é essa fórmula aqui, certo? Beleza. Mas aí, olha só quem está na energia específica, né? A gente tem y, a gente tem v. Como é que a gente encontra essas variáveis no exercício? Como resolver? Bem, lembrando que para fluidos incompressíveis, a vazão volumétrica aqui da parte 1 vai ser igual à vazão volumétrica da parte 2. E aí, em canais retangulares com essa largura B constante, a gente vai poder escrever, né, q1 igual a q2, dessa forma aqui, v1, y1 é igual a v2, y2. Justamente porque a gente cancela aqui o B, certo? Bom, lembrando que a velocidade, ela é vazão volumétrica sobre a área, ok? Então, a gente pode usar essa fórmula aqui. Então, nos exercícios, né, no caso de fluidos incompressíveis, então, nos exercícios, geralmente, é dado um deles e a gente encontra a partir dessa fórmula o outro, certo? V e y. Bom, agora a gente descobre V ou y para usar na equação da energia. Como assim? Bom, a equação da energia aqui, no nosso caso, né, sob elevação, a gente tem que a energia específica no estado aqui, no ponto, na região 1, ele vai ser, ela vai ser igual à região 2, né, mais esse ΔH, que é justamente aqui o tamanho da nossa elevação. E aí, a equação da energia fica assim, certo? Lembrando que a energia específica é y mais V ao quadrado sobre 2G. E por isso, desenvolvendo, fica desse jeito. Agora, né, utilizando a conservação da massa para fluido incompressível, ou seja, V1, y1 igual a V2, y2, a gente vai usar essa equação aqui, certo? Ela vai ser uma das mais usadas aqui para esses exercícios de escoamento sobre elevação, certo? Então, ela é válida para escoamento livre em canal retangular e fluido incompressível. Repara que tem y2, y1, ΔH, velocidade em 1, certo? Essas são as variáveis que a gente precisa saber. Bom, a depressão máxima, como a gente calcula ela, é desse jeitinho aqui. Olha, y1 vai ser igual ao y2, certo? Que é a profundidade aqui em 2, mais o ΔH, que é o tamanho da elevação, mais o ΔZ, né, que é a depressão máxima, certo? Finalmente, a gente vai aprender a calcular o Frode e a declividade crítica. Para calcular o Frode, a gente usa v sobre raiz de g e y, lembrando que ele determina se o escoamento é supercrítico ou subcrítico. E, para calcular a profundidade crítica em canal retangular incompressível, a gente usa essa fórmula. E a declividade crítica, ela é dada por essa fórmula aqui, que é a fórmula de Manning, beleza? Sendo que vc é a velocidade crítica, n é um fator que depende do material e é dado em uma tabela. e RH é o raio hidráulico. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!